Santo do dia Proto-mártires da Igreja de Roma, 30 de junho Hoje, dia 30 de junho, a igreja nos leva a honrar a memória daqueles cristãos que se tornaram os primeiros mártires da Igreja de Roma. Por isso, são chamados Proto-mártires. Em 64, Nero pôs fogo em Roma. Devido à intensa perseguição aos cristãos nesse período, o imperador os declarou culpados pelo incêndio que devastou a cidade. Sobre este evento, Cornélio Tácito, no 15º Livro dos Anais, faz a seguinte citação como prova da acusação injusta de Nero aos cristãos. Como circulavam vozes que o incêndio de Roma tivesse sido fraudulento, Nero apresentou como culpados, punindo-os com penas excepcionais, os que, odiados por suas abominações, eram chamados pelo vulgo cristãos. Em breve, espalhou-se por todo o império uma palavra de ordem, não é permitido ser cristão. Então, escreve ainda Tácito, manifestou-se um sentimento de piedade, ainda que se tratasse de gente merecedora dos mais exemplares cartigos, porque se via que eram eliminados, não pelo bem público, mas para satisfazer a crueldade de um indivíduo, Nero. A perseguição não se limitou àquele verão fatal de 64, mas se prolongou até 67. As notícias caluniosas contra os cristãos eram constantes, pois lhes era atribuída a culpa por todo tipo de calamidade que acontecesse, já que não se submetiam a adorar os deuses pagãos, proclamando como o único Senhor e Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Nero, portanto, condenou-os a cruéis sacrifícios. Tertuliano afirmou essa perseguição, dizendo Os pagãos atribuem aos cristãos toda sorte de calamidade pública, todo flagelo. Se as águas do Tibre saem do leito e invadem a cidade, se, ao contrário, as águas do Nilo não crescem para inundar os campos, se houver seca, carestia, peste, terremoto, É tudo culpa dos cristãos, que desprezam os deuses, e de todos os lados se grita Os cristãos aos leões Os escritos históricos em Roma narram que os cristãos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo junto às feras. Muitos atos atrozes eram cometidos. Mulheres e crianças vestidas com pele de animais e abandonados à mercê dos animais ferozes Chegaram a produzir sentimento de piedade e de horror no povo romano. Homens cobertos de piches eram transformados em tochas humanas. Mulheres eram arremessadas ao ar por brutais chifradas de touros. Numa alegoria a episódios de uma fábula pagã Não faltaram sequer ignominiosos outrages e atentados à vingidade das donzelas. Pavorosas eram as cenas do martírio. O ódio de Satanás e de seus seguidores humanos que se levantavam contra a Santa Igreja Católica está bem retratado nas cenas horrendas dessa imensa e inigualável perseguição. Não se limitaram os algozes a torturar e depois decapitar ou crucificar as inocentes vítimas mas desejavam favorecer a vista de abomináveis espetáculos jamais vistos. Narra o historiador Daniel Ropes em sua monumental obra História da Igreja de Cristo Tudo quanto se pode conceber na imaginação de um sádico a quem se concedesse plena liberdade para praticar o mal foi posto em prática numa atmosfera de pesadelo. E a resposta destes cristãos era sempre o perdão e a misericórdia A alegria e a felicidade por poder ofertar sua vida por fidelidade a Cristo em defesa da sua fé Foi sob a tirania de Nero que morreram os mais ilustres mártires O príncipe dos apóstolos São Pedro que foi crucificado no circo de Nero de onde surgiu a basílica com seu nome e o apóstolo dos gentios São Paulo decapitado nas águas salvianas e sepultado na via hortiense Por isso, logo após a festividade conjunta dos dois apóstolos O novo calendário romano quis justamente celebrar a memória dos numerosos e incontáveis mártires dando-lhes honra na liturgia Os nomes destes mártires não nos foi dado a conhecer um a um mas o seu sangue regou e alimentou nossa fé Um dia, com a graça de Deus, conheceremos cada um deles no céu A esses homens que levaram a vida santa veio juntar-se a uma grande multidão de eleitos que por causa dos ciúmes sofreram todo tipo de maus tratos e suplícios e deram um magnífico exemplo entre nós Assinalou em uma carta aos fiéis de Corinto o Papa São Clemente I Protomártires da Igreja de Roma Rogai por nós O Papa São Clemente I Protomártires da Igreja de Roma O Papa São Clemente I O Papa São Clemente I Outro O Papa São Clemente I O Papa São Clemente I